Fala corredor, qual o maratonista mais novo que você conhece? E o que você acha de um maratonista com 6 anos de idade? O vídeo de hoje é um tanto quanto polêmico. Eu sou Danatos Carvalho e você está no Rio da Corrida. Para começo de história eu falo para vocês que esse vídeo não é incentivando pessoas tão novas a fazer maratona não. Eu que já mostrei aqui recorde de outros corredores novos, mas que de certa forma bem mais velhos do que este corredor. Já falei na época que não sei se é tão interessante assim. Dei aquela pesquisada básica e fazer exercícios muito pesados antes dos 11 anos. Pode acabar comprometendo a sua formação músculo esquelético. Além de poder inibir o HGH que é o hormônio do crescimento. Mas vamos lá relatar o que aconteceu. Estamos falando de Flying Pig Marathon em Ohio, Cincinnati. E a gente teve aí a família Crawford. Oito atletas, oito participantes da família na maratona. Só que na família a gente tinha ali atletas com 15 anos, 11 anos e o pequeno Ranier de apenas 6 anos. Não é a primeira vez que eles se envolvem em projetos controversos. Afinal de contas eles já fizeram uma travessia de 2 mil milhas em 2019 quando o Ranier tinha apenas 3 anos de idade. É comum vocês encontrarem postes nas redes sociais deles como Tenho 6 anos e corro 6 milhas tranquilamente. Após finalizada a prova em 8 horas e 35 e eu vou falar um pouco mais de condições aí dessa prova. E os resultados divulgados na internet teve muita gente que reclamou. Inclusive o site da Flying Pig Marathon retirou o resultado do Ranier mantendo das outras pessoas. E a gente vê umas coisas ali que nos fazem pensar. Tiffany Crawford terminou com 4,56 e Holly Crawford com 5,21. Daí a gente dá um salto para o restante da família em 8,35 e 39 e dá um pace de 19,41. E a gente ainda tem algumas situações dentro da prova. Houve um determinado momento que o Ranier já não queria mais continuar. Ele sabia que por volta do quilômetro 32 tinha muita batata frita e ele queria essa batata frita chegando lá. Depois de 7 horas de prova não tinha mais nada. Tinha aquelas tubinhos das batatas fritas por todo o caminho vazias. As mesas vazias ele não tinha nada. Começou a chorar. Eles relatam que teve um momento que de 3 em 3 minutos ele queria sentar e não continuar. E aí rolou toda essa polêmica. Eu queria saber o que você acha dessa situação. Você acha que uma maratona e uma pessoa de 6 anos participar é interessante? Quando me perguntam aqui eu sempre digo que acho que não é para todos os adultos. A gente não precisa passar por esse sacrifício. Imagina uma pessoa de 6 anos e eu queria saber a opinião de vocês. O quilômetro 32 para frente sem essas batatas fritas. Os pais tiveram que prometer duas caixas ali de batata frita para ele poder continuar. Mesmo assim a gente tinha pela frente praticamente 10 quilômetros e tiveram que prometer uma a mais para ele. E eles tiveram que vir a público ali dizer que eles não foram forçados a fazer. que se ele de fato quisesse ter parado eles teriam parado. Mas fica aí essa polêmica no ar. As fotos aí para a história deles ok. Mas eu queria saber o que vocês acham. Uma pessoa de 6 anos deve fazer uma maratona? E a de 11 e a de 15. A absoluta maioria das maratonas que se tem presente na sua regra. Participantes apenas com mais de 18 anos são permitidos. Então meu amigo se você chegou até aqui se inscreva no canal. Ative as notificações porque aqui a gente sempre traz informação do mundo da corrida. nem que seja questionamentos como esses. E se você está vendo isso ainda agora na sexta de noite. Bora amanhã de manhã correr com a gente 15 quilômetros. Você vai ver o flyer aí. E a gente se vê num próximo vídeo corrida live seja o que for. Hasta la vista baby. Até a próxima.